Um salve, salve galera do YouTube, aqui é o Ioriagami do canal Ioriagami, seja muito bem-vindo ao canal, trazendo mais um vídeo para vocês, Crossfire North American, foi o jogo escolhida vez, é isso aí galera, Crossfire NA, muita gente está com saudade, muita gente veio do Crossfire do NA para o Crossfire L como eu, então para matar a saudade de vocês, vou mostrar para vocês hoje em dia como está o Crossfire NA, as lojas, o shopping e as armas de roleta de ZP e de GP, vem pedir a vocês se inscrevam no nosso grupo Crossfire, vou deixar o link na descrição do vídeo, já tem mais de 3.500 membros, curta a nossa fanpage no Facebook, Crossfire Humorista, tem que dar ajuda para geral, para todos os nossos amigos, e a minha fanpage também está aí, está na descrição do vídeo, é só você dar um curtir lá, entra no nosso grupo, dá um curtir no Crossfire Humorista também, isso ajuda a gente imensamente, se inscreva no canal marinheiro de primeira viagem, vamos logo para o que interessa, que o Iori fala muito, essa aqui é a minha conta que está abandonada no Crossfire NA, já tem um tempo que eu estou com essa conta parada, não jogo há bastante tempo, então vamos primeiro para o meu Storage, o meu Storage é esse aqui, é o que eu tinha, poucas armas, é muito difícil conseguir GP na época, hoje em dia já está mais fácil, o Char, o único, conta noob, conta noob, vamos lá, então vamos para o Shop, na loja, vou separar, não vou separar, vou mandar em geral, para vocês verem, usem um vídeo para poder visualizar melhor, pronto, vamos agora, para o ZP, vai verem quais são a gente de ZP separado, né, para ficar mais fácil, E vamos para a DGP, E aí, está gostando? Não, né, vamos lá, vamos para a Mela, Então, separar a classificação, né, sub, as facas, sub, e throw, 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 Vamos para o Package, que são os Package que a gente tem, os Itens, os Spec, vamos puxar, Tá, já vamos dividir agora, cabeça, certo, cabeça, Chas são todos que a gente tem também, né, Crossfire AL costuma ficar aparelhado com Crossfire NA, De repente a gente possa ter até mais coisa, que o Crossfire NA não tenha, É sempre bom relembrar o Crossfire NA, Viu, é uma, matar uma saudade, né, vamos lá, os Itens, para a cabeça, né, As costas, né, ombro, as costas e ombro, Para a cintura, né, como em Itens, vamos ver quais são os Itens em Gerais, Vamos ver no geral logo, ficar dividido, não vai demorar muito o vídeo, E vocês estão doidos para ver tudo, né, O mais interessante para vocês, não, talvez não vai ser aqui os Nome Card, os Spray, O mais interessante para vocês, né, o Zubi Mod Only, né, que eu não vou jogá-lo, agora, né, Tem que ter Sticked, aqui as armas VIP, a Thompson Infernal Dragon, né, M4A1, né, AWM normal, ARPK, AK-47 FURIA, né, FURI, É com a 47 besta, cada, cada Crossfire vocês vão encontrar um nome diferente para nossas armas VIP, Vamos aqui no, Amigos, né, Char, Nada, Skard, E, só isso que tem, Mercado Negro, vamos lá, as armas de ZP primeiro, o bom do Mercado Negro do NA é que tem GP, ó, tá, vamos lá, ZP primeiro, E se eu descer aqui, segunda, são seis páginas de ZP, Mandar um abraço lá para o Breno Delfim, tá, do meu grupo do Crossfire, e para o Henrique Babu do Crossfire Humoristas, né, são os caras que me ajudam muito no Crossfire, Fazendo bem rápido, Que, pô, eu acho que não tem necessidade de demorar o vídeo, já que vocês conseguem pausar aí para ler, né, E não tem muita coisa mesmo, Vamos lá, para a segunda página aqui de ZP, Podem ver que eu desço pouco, cada vez desce pouco, ó, Mais para vocês conseguirem visualizar, Como sempre, eu nunca gasto, Dinheiro no Crossfire, né, todas as minhas armas, Todos os Crossfire, São de GP, né, São ganhadas com GP, Compradas com GP, através de Ganho de GP no jogo, né, E por isso poucas armas que eu tenho, Lembrando, pausem o vídeo aí, que eu estou bastante rápido aqui, para vocês verem legal, Só pausar o vídeo, Se eu esquecer de alguma coisa, Vocês deixem aí no feedback aí no comentário, tá, Vamos para a quarta página já, Eu vou deixar o link para baixar esse Crossfire também na descrição do vídeo, quem quiser baixar o Crossfire NA, quem nunca jogou, né, Sei que a maioria já jogou, mas quem nunca jogou, vou deixar o link para baixar na descrição do vídeo, você pode baixar o NA tanto no Windows 7, Windows 8, tanto faz, cara, só instalar do mesmo jeito que você instala o seu Crossfire AL aí, e vamos para a quinta página já, de ZP, não sei se vai dar tempo, né, fazer o link na descrição do vídeo, você pode baixar o NA tanto no Windows 7, Windows 8, tanto faz, cara, só instalar do mesmo jeito que você instala o seu Crossfire AL aí, e vamos para a quinta página já, de ZP, Fazer bem rápido, por causa que eu tenho que treinar daqui a pouco, né, tô treinando todos os dias no Battlefield 4, né, pronto para torneio, e por isso eu tô jogando um pouco Crossfire, mas continuo jogando, tá, Pena que eu tô jogando menos, não estou mais jogando 24 horas Crossfire, só apenas 20, brincadeira, pronto, agora vamos para a última página, né, essa foi a de ZP, galera, Agora vamos para a de ZP, de ZP nós temos apenas duas páginas, né, mas vamos lá, vamos assim mesmo, ZP, ZP quer dizer, espero que nessas duas a gente tenha alguma coisa que possa agradar, né, pra mim tanto faz, eu jogo o Karma que tiver mesmo, né, quase que eu pulo um agora, Quase que eu pulo uma, é, até aparei um pouco mais pra poder mostrar, aqui, espero que esteja dando pra vocês acompanharem, E a última página agora, E vamos procurar... Procurar... Nossas caixas de cupons aqui, vamos ver aqui os cupons, Vamos ver o que tem no cupom, Galera, só, por enquanto, né, Espero que vocês tenham gostado aí, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me desculpem, tá, Se inscrevam aí no canal, marinheiros de primeiras viagens, curta a nossa fanpage no Facebook, as duas fanpages a minha do Crossfire e humoristas, E o nosso grupo aí, entra no nosso grupo aí, Crossfire, tá, já tem mais de 3.500 membros no grupo, Vai lá, entra no grupo, você vai poder postar suas imagens, seus vídeos, etc, etc, né, Muito obrigado a todos e até a próxima então, pessoal, fui, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí